E uma mulher foi presa acusada de estelionato. A detenção dessa senhora foi em Londrina, mas o crime que ela responde é lá de Cambé. A mulher que aparece nas imagens é Cláudia Andréia Rosa, de 40 anos. Ela fez uma compra em uma loja de Cambé no valor de R$ 1.060, mas pagou com dinheiro falso. Depois que as imagens foram divulgadas, ela compareceu à delegacia, mas como não foi pega em flagrante, deve responder o processo em liberdade. Ela fez essa compra na empresa, pagou com o dinheiro que ela disse desconhecer ser falso. Ela falou que desconhecia que o dinheiro era falso e afirmou que recebeu dinheiro por venda do produto, mas não soube declinar quem são essas pessoas que lhe passou esse dinheiro. Ela também já tem outras passagens pela polícia? Ela já era objeto de investigação da nossa parte, em outro tipo, em outra modalidade de delito. E infelizmente, hoje, nós estávamos atrás dela, naquela outra situação, e acabamos ouvindo ela nos dois casos. Pois é. Olha, eu já fui na casa dessa mulher numa situação que a polícia civil aqui de Londrina foi lá, deu bote, porque na casa dela teria alguns objetos que foram comprados também de forma ilícita aqui em Londrina, com um cheque clonado, um rolo desgramado. Naquela ocasião foi o Teixeira que foi lá na casa ainda, numa operação da polícia civil, quando o Teixeira estava na furtos e roubos. Ele e o Márcio foram lá na casa, lá no Jardim Adriana, Jardim Gapó, para ser mais preciso, Jardim Gapó, lá na região sul. Deu uma casona, cara, pensa numa mansão, coisa mais linda do mundo, de esquina. Pois bem, naquela ocasião ela foi levada para a delegacia, tinha outras pessoas que foram encaminhadas também, mas não parou? Continua ainda? Está duro, né? Será que não vai sair à prisão? Rapaz, eles têm uma lábia, um poder de convencimento que você não tem ideia, cara. Agora vão falar assim, não, não, é que eu comprei com essas notas falsas aí, mas eu recebi de uma outra pessoa, e essa outra pessoa nunca sabe quem é, e assim vai empurrando o camarim, cara. Você viu que o doutor já estava investigando essa mulher em dois casos, cara, em dois, não só não, em dois casos. Esperar para ver, né? Aguardar o término dessas investigações aí, para ver qual procedimento, se o delegado pede prisão, se a justiça decreta a prisão. Se não, filhão, continua fazendo a mesma coisa.